Oi gente, hoje eu vou falar sobre um tema que às vezes a gente esquece, mas é muito importante. Já aconteceu com você, de você estar fazendo aquele lettering lindo, vai cobrir o seu rascunho, passa a caneta e quando chega na hora de apagar, simplesmente amassa o papel e você perde o seu lettering? Ou então você está no meio do seu livrinho, do seu caderno, você fica com uma folha toda amassada e tem que arrancar? Pois é, às vezes a gente não pensa nisso, mas acontece e muito. E existe um jeitinho da gente aprender a apagar para não amassar o papel. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Então quando o seu lettering estiver pronto, assinado, chegou a hora de apagar então. Então preste atenção, os dedos esticando o papel e quando é aqui no centro, a borracha vai e volta. Pode subir e descer, mas sempre colocando os dedos e pressionando o papel, segurando com firmeza. Pode ir e voltar com a borracha tranquilamente, nessa parte central. Passa ela próximo de onde estão os seus dedos, não passa longe, passa sempre próximo dos dedos. Olha só, aonde eu coloco o meu dedo para segurar o papel, a borracha vai também. E aí tranquilamente eu posso ir e voltar com a borracha sem medo de amassar. E se eu coloco ela sempre perto do meu dedo, não tem perigo do papel estar solto. Então não afasta dos dedos, ok? Então apagamos o centro, vamos aí limpar o papel. Aí faltam as margens, né? E aquelas partes que ficam mais perto da borda. E esse é o problema, porque é a hora que a borracha encosta aqui, ó, e pode amassar o papel quando eu vou passar a borracha. Então o que é que eu faço? Nessa hora a gente vai passar a borracha só de dentro para fora, nesse sentido. Só empurra a borracha. Empurra do centro para a lateral, do centro para a lateral, ó. Do centro para a lateral, não volta com a borracha, é um sentido só, ó. Aqui, ó, só para a direita, só para a direita, eu não tô voltando com ela, ó. Só num sentido. E aí você não tem o perigo de enganchar ela na borda do papel e amassar todinho o seu trabalho que você fez com tanto carinho, justo na hora dele ficar pronto. Então vamos lá, ó. Num sentido só, toda a borda, bem direitinho. Vamos limpar aqui e tá pronto o nosso lettering sem amassar. Esse errinho aqui foi da caneta, porque eu passei sem esperar a caneta secar direitinho. Mas tirando isso, a gente tá com o nosso lettering perfeito e a folha bem lisinha. Então, se você gostou dessa dica, aproveita para curtir o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não fez isso. E a gente se vê no próximo vídeo com mais dicas.